Essa dica que eu vou passar para vocês aqui, facilita o dia a dia do eletricista. Mesmo que não foi você que fez a instalação elétrica, futuramente quando você voltar para fazer uma nova instalação, intervenção, manutenção, vai te auxiliar demais. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera, eu vou executar a substituição desse ponto de tomada aqui, mas eu vou compartilhar uma outra coisa com vocês. Uma dica muito importante que facilita a nossa vida do dia a dia do eletricista, principalmente nas instalações elétricas do qual você fez ou vai fazer. Mas mesmo se não foi você que fez a instalação elétrica, mas se você fazer essa dica, futuramente quando você voltar vai te ajudar demais. Mas antes da gente iniciar, eu vou indicar para vocês a AGL, uma empresa brasileira. Aqui, por exemplo, eu tenho a linha de sistema de no-brake 12V fabricada pela AGL. Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. E a dica que eu queria compartilhar com vocês é a seguinte. Quando nós vamos trabalhar com circuito elétrico, vamos fazer instalação de tomadas, interruptores, a gente sempre desenergiza esse circuito. É normatizado pela NR10, a gente trabalha com circuito desenergizado. E essa dica aqui facilita demais as nossas futuras intervenções, instalações, que é anilhar o circuito elétrico desse circuito de tomadas. Como vocês podem ver aqui, circuito 7, número 7 aqui anilhado, circuito 7. Vindo aqui no quadro de distribuição, eu sei aqui o circuito 7, qual que é. No caso seria esse disjuntor aqui, eu desarmaria ele. Então eu já consigo com facilidade identificar o circuito aqui no quadro de distribuição. Agora, basta eu conferir se realmente foi desenergizado o circuito e realizar o meu trabalho. Então isso facilita aqui a identificação desse circuito, a localização desse circuito no quadro de distribuição. Mesmo que não foi você, eletricista, que fez a instalação, Mas se você identificou a que circuito pertence esse ponto de tomada, pegue a anilha e identifique. Porque futuramente você pode voltar no lugar para fazer novas instalações, intervenções a pedido do cliente. E você já vai com tranquilidade localizar, identificar esse circuito, desenergizar, realizar o seu serviço. Por exemplo, na minha maleta de ferramenta, eu já ando, comprei na internet mesmo, várias anilhas. E por exemplo, eu tenho aqui o número 7, tem vários números aqui, 8. Então você pode fazer isso também. Você pode incluir esse valor desse material, do material que você vai gastar, na mão de obra, no seu serviço ao cliente. Partilhe lá nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe lá com aquele eletricista iniciante. Vamos junto aí, canal Coisas de Eletricista, junto com vocês, no dia a dia. Valeu galera!